É o que é aqui, ó, no 10 O cara tá quase morto ali, velho Ah, me matou Consegue, velho, não me matar na água, velho Caralho, velho O que que tá rolando aí, velho? Me derrubaram aqui, conseguem me levantar? Velho, tô levantando Caralho, velho Deu não, tô dentro da água Beleza, tem um kitzinho, ok? Humildemente Tem um kitzinho aí, Liminha? Eu não tenho, eu tô tomando muita bala Mas tá fudido, então Aí, tá no carro, tá no carro, tá no carro Errou total Caiu, caiu também Caiu também Me levanta, não vai embora não, bicho Você me levanta, rapaziada Eu morri também Eu tava morrendo, eu tava morrendo Morreu todo mundo? Sim, eu não tinha kit Eu tava tentando... Caralho, velho!